O Palmeiras de novo, Ademir, está aí o primeiro gol, Ademir para o Palmeiras, tocando de cabeça e aquela saída do Valdeiro teve influência nesse gol. A volta do goleiro, mais ou menos ainda desequilibrado e preocupado por toda a ação ofensiva. Ele parou sem condição saudável e Ademir calmamente tocou a bola à esquerda do gol de São Paulo, abrindo a contagem em Pacaembu. Ademir da guia, Palmeiras 1, São Paulo 0.